Oi gente, estou aqui de volta com mais um vídeo surpresa. Eu comecei essa série Dica de Amigas ontem e ontem eu passei a parte da frente de um vestido para um corpo tipo triângulo invertido, que é aquele tipo de corpo em que o ombro ele é mais largo do que o quadril, tá? Então, normalmente essas pessoas, normalmente esse tipo de corpo, a pessoa tem mais busto, tem um busto grande. Então, considerando esse tipo de corpo que eu estou trabalhando aqui, que ela é triângulo invertido e tem o busto grande, ontem eu passei a parte da frente e hoje rapidinho vou passar para vocês aqui a parte das costas. Então, olha só, 25,5 de busto, 24 de cintura e 25,5 de quadril. Então, a linha do busto e a linha do quadril, ela é reta. A diferença da cintura para o quadril é de 1,5 cm. Então, se eu vier aqui nessa medida de cintura e colocar aqueles 3 cm que a gente coloca na base das costas, vai dar 27. Então, se eu colocar daqui para cá 27, ele vai sair aqui. E a lateral dessa base das costas, olha, ela vem aqui nessa linha vermelha. Então, ele vai ultrapassar. Se eu fizer isso, quando eu pegar aqui do quadril, que é 25 e for ligar aqui e daqui do busto, ligar aqui também, que é 25,5, ele vai dar essa abaulada aqui, olha. Ele vai sair para fora e vai ficar assim, olha. Ele vai vir reto até aqui, chega aqui, ele sai para fora e volta a entrar aqui. Então, a modelagem, ela vai dar defeito se a gente colocar essa pence aqui. Então, essa pence, a gente não coloca, tá? O ideal para esse tipo de corpo triângulo invertido é o vestido evazer, tá? Então, nós não vamos entrar com pence nenhuma aqui nas costas, porque essa pessoa, ela tem pouco bumbum. Então, não tem muito o que modelar, porque qual é a função da pence? Se não é modelar uma roupa, quando, né, é fazer, normalmente a pence aqui assim, olha. Ela vem, opa, ela vem aqui assim, né? Nossa, que pence imensa. E assim, olha, é aqui, olha. O real é isso aqui, olha, Célia. O real é isso aqui. É a pressa que eu quero que o vídeo fique bem rapidinho. Então, isso aqui, na hora que a gente entrar, ele vai o quê? Modelar aqui a cintura, né? Mas nesse tipo de corpo, se a gente entra com uma pence aqui, ele vai acabar dando um papo aqui, ficando meio enrugado, não fica legal. E o ideal é fazer evazer. Aí, como lá na frente ontem, o tanto que eu saí aqui pro evazer, lá na barra, foi 8 centímetros, eu vou marcar aqui na frente também esses 8 centímetros, aqui. Aliás, eu vou marcar aqui nas costas também, o mesmo tanto que eu saí lá, 8 centímetros. Aí, a gente pega e vai traçar com uma linha reta, saindo aqui da cava, até aqui onde saiu os 8 centímetros pro evazer, que é essa linha vermelha aqui, tá vendo? Então, esse vestido dele vai ficar levemente evazer, não vai ficar muito evazer. Vai vestir melhor esse corpo e vai, o que que vai acontecer quando a gente faz isso? Vai dar um equilíbrio, uma harmonia visual nesse corpo, a pessoa vai ficar bem melhor, né? A roupa vai vestir bem melhor, ela com certeza vai ficar bem mais satisfeita com o resultado. Então, essa é a dica de amiga de hoje, como fazer essa modelagem pra esse corpo tipo triângulo invertido na parte das costas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aqui embaixo nos seus comentários, clique em gostei pra mim. E eu só quero avisar vocês que hoje à noite tem o vídeo da costura da regata com o acabamento revel todo embutido, passo a passo, bem facinho de fazer, pra quem ainda não sabe, né? Poder hoje aprender a fazer esse acabamento com revel embutido. Então, um beijo pra vocês e até mais à noite.